Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Matemática Discreta 2. Nesta aula 19, iremos falar do circuito Hamiltoniano. Ele foi proposto pelo matemático famoso William Hamilton, que propôs um problema de teoria dos grafos que se parece muito com o problema de Oller. O problema é determinar se um grafo tem um ciclo Hamiltoniano, isto é, se um ciclo ele usa cada vértice do grafo. Enquanto Oller se preocupa em passar pelas arestas apenas uma única vez, no caminho de Hamilton, ou no circuito Hamiltoniano, a preocupação está a alcançar, na verdade, todos os vértices, passar pelos vértices apenas uma única vez. O trajeto eleuriano, a gente viu na aula passada, que é caracterizado pelo fato de incluir todas as arestas de um dado grafo, uma única vez. Entretanto, os vértices podem se repetir em um trajeto eleuriano. Ele pode repetir no trajeto eleuriano, porém no Hamiltoniano, não. Surge, então, a questão da possibilidade de obter um trajeto fechado, não seriamente eleuriano, que inclui cada vértice uma única vez. Neste caso, o trajeto é um circuito com N arestas, como, por exemplo, no grafo exibido da Seguim. Eu tenho em um grafo, com oito vértices, e aí, o que está pintado em azul, em verde, ele é o vértice que foi visitado. E o que está em negrito, as arestas que estão em negrito, significa dizer o começo do trajeto. Então, ele começa no vértice A, ele vai para o vértice B, depois para o vértice C, depois para o vértice D, E, F, G, H, e depois volta para o A. Quando ele começa no mesmo vértice e termina no mesmo vértice, a gente sabe que isso é um circuito. E aí, ele consegue atingir o objetivo. As arestas que não estão em negrito, eles são vértices que não fazem par do circuito. Então, isso é possível também. Então, pela definição, um circuito Hamiltoniano em um grafo conexo, ele tem que ser conexo, é um circuito que contém todos os vértices do grafo. veja o exemplo. Nós temos aqui quatro vértices. E como é que a gente percorre esses vértices, numa forma em que eu consiga percorrer todos eles, e qual seria esse circuito ou caminho Hamiltoniano? Então, eu vou começar aqui pelo vértice A. Eu estou usando o método de tentativa e erro. Eu vou passar pelo vértice A. Vou também passar por essa aresta. Esse aqui para determinar o trajeto. Também vou passar pelo vértice B. Então, já visitei esses dois vértices. Vou passar por essa aresta. Para dizer que eu visitei ela. Passei por aqui, né? Para dizer que eu caminho o circuito. Nós temos também aqui o... Vou visitar também o vértice C. Então, eu vou pintar aqui de outra cor. Vou por esse trajeto aqui, né? Por essa aresta. Chego nesse vértice. Em seguida, eu volto para A. Então, aqui nesse exemplo que eu estou dando, eu tenho um circuito e o Doriano. Então, a resposta pode ser essa, né? Eu posso dizer A, B, C e D. Que seria o trajeto, né? O caminho. E voto em A. Aí, cá seria um circuito, né? Um circuito remunitoreano. Isso aqui se aplica muito no conceito do caminho... Do cachorro viajante, né? Então, a gente tem uma maia viária, por exemplo. Que eu tenho que sair dessa cidade A. E tenho que passar a vista todas. Sem repetir, né? O caminho. Porque se repetir, isso não quer dizer que estou aumentando o número da rota. E aí, consequentemente, eu tenho que visitar todos os pontos e voltar para o mesmo ponto original. E aí, vai ter várias possibilidades aqui, né? Nesse caso. Como aqui eu estou... Não estou com as arestas ponderadas. Eu não quero saber... Eu não tenho necessidade de verificar também a menor rota, né? Então, aqui é apenas se tem um caminho e se existe esse caminho. A gente está só verificando isso. A questão do ponderamento das arestas, isso aqui já vai ser outro peso, outra questão que iremos discutir futuramente. Mas aqui a gente tem que saber primeiro se existe ou não um caminho remunitoreano. Ou seja, se a gente consegue aqui sair de um vértice e chegar em qualquer outro vértice, passando, no caso, visitando todos os vértices do nosso grafo. Esse aqui é um caminho. Ao no circuito, é quando a gente começa nesse mesmo vértice e termina no mesmo vértice. E consegui visitar todos os meus vértices aqui do grafo. Vamos realizar mais outras práticas. Eu quero verificar se os grafos abaixo, eles são remunitoreanos. Ainda estou usando o método de tentativa e erro. E aí o caminho remunitoreano consiste em verificar se passa por todos os nossos vértices. E aí a gente vai fazer agora. Então, eu estou aqui com mais dois grafos para verificar se existe ou não um caminho remunitoreano. Então, eu vou começar também novamente com o vértice A. E aí eu vou passar por esse caminho aqui, por essa aresta. Não tem importância de se repetir a aresta. Assim, olha só. Se a gente repetir, voltar para o C, depois voltar para o B, depois voltar para o A. E aí eu vou repetir novamente essa aresta. E também implica dizer que eu vou repetir esse mesmo vértice. Então, aí não é um caminho nem um circuito remunitoreano. Então, teoricamente, por mais que a preocupação seja voltada para os vértices, as arestas também implica dizer que elas vão ser repetidas. Então, aqui nós temos a possibilidade de verificar se existe ou não. Se esse vértice é repetido, então não existe um caminho remunitoreano. Por exemplo, aqui nesse caso eu vou voltar, eu vou para o C. Na verdade, eu posso até fazer diferente aqui. Por exemplo, eu posso começar em B. Como aqui eu meto, eu tive erro, então eu posso tentar outra vez, né? Aqui eu vou aumentar aqui esse peso. Aqui nesse caso vai ser, eu vou passar para o A. Depois do A eu vou para o C. Depois de visitar o vértice C, eu vou agora para outro vértice. Eu vou para o D, por essa aresta. E aí, até agora, está se formando o caminho, né? Então, eu vou repetir uma vez os vértices. Aí, agora, eu vou aumentar isso aqui também. Eu passei por essa aresta e cheguei nesse vértice. Agora, o problema de chegar nesse ponto, olha só, eu consegui visitar todos. Porém, eu não consegui voltar de novo para o B. Aqui também, aqui existe um caminho Hamiltoniano, mas não existe um circuito. O circuito teria que terminar necessariamente em B. Então, com base nessa minha tentativa, eu consegui chegar nesse seguinte caminho. B, A, C, D e E. Então, aqui existe um caminho Hamiltoniano. Porém, não existe um circuito Hamiltoniano. Eu posso passar por aqui, né? Mas eu vou repetir esse vértice C. Se eu repito, ele deixa de ser um circuito. Certo? Então, aqui existe somente um caminho. Vamos para o próximo. Visualizando aqui esse, né? Se eu começar em A, B, depois vai para C. É, existe um caminho. Mas não existe um circuito. Eu vou começar aqui com o vértice A. Ele é diferente daquele outro vértice, daquele outro grafo. Aqui, eu vou por esse caminho. Esse, esse, esse aqui, esse aqui também. Depois, por esse. Eu vou passar por B. Por C. D, E, F, G e F. Então, esse aqui seria o trajeto que eu estou fazendo. Consegui percorrer todos os meus vértices. Porém, eu não consegui, do F, não consegui chegar em A. Por conta que não existe um segmento. Existe até outro caminho aqui, né? Olha só. Porém, vai fazer com que eu repita esses vértices. Então, não é interessante. E aí, nesse problema, assim, do Cacheiro Viajante, ele não consegue resolver, né? Nesse caso aqui, não existe. O Cacheiro Viajante, ele tem que começar e terminar na mesma cidade. Então, se fosse pensar que existe um caminho, existe um caminho Hamiltoniano. Porém, não existe um circuito Hamiltoniano. E aí, ele não consegue resolver um problema nessa magnitude para um Cacheiro de passar por todas as cidades apenas uma vez e voltar na mesma cidade. Então, não existe aqui um caminho Hamiltoniano. Certo? Olha só, outra característica. Essa é uma questão que foi aberta e formulada pelo matemático William Hamilton em 1859. Eu tenho um exemplo aqui de uma malha viária, por exemplo. E, nesse exemplo aqui que eu estou dando, existe um circuito Hamiltoniano. Que você percebe que existe um trajeto em que está se repetindo as arestas apenas uma única vez. Desculpa, o vértice apenas uma única vez. E, ao fazermos isso, nós temos aqui a possibilidade de sair de qualquer cidade, de qualquer ponto, e voltar nesse mesmo ponto. Então, existe um circuito Hamiltoniano. Porém, existem algumas observações que precisamos frisar, que devem ser consideradas. Por exemplo, a gente não pode passar em arestas paralelas e laços. Isso não pode pertencer a um circuito Hamiltoniano. Hamiltoniano. Isso também graças ao processo da forma de configuração do grafo. Se um grafo tem arestas paralelas, significa dizer que eu vou sair de um vértice, por exemplo, a um vértice A, vou para o vértice B, e se essa outra aresta é paralela, ou seja, esse outro caminho que volta para o A, não é interessante voltar por ele, porque, nesse caso, significa dizer que se eu voltar para o mesmo caminho, significa dizer que eu acabo aquele circuito e deixo de percorrer os demais vértices. Então, as arestas paralelas não fazem parte do circuito, assim como um aço. Eu não percorro laços em um circuito Hamiltoniano, porque aí, ao percorrer um aço, eu estou implicando que eu estou saindo no vértice e voltando para esse mesmo vértice, e aí o ciclo acaba, o circuito. Se um vértice pode ser grau 2, as arestas à ilha adjacente devem pertencer ao circuito Hamiltoniano. Então, você vai observar se esse vértice tem grau 2, e você vai adicionar as arestas à ilha adjacente, e eles vão pertencer ao circuito. Então, você pode verificar, geralmente, quando ele tem grau 2, e aí você chega nesse vértice, então só resta mais uma outra aresta ser percorrida. Então, essa outra aresta, que é adjacente a esse vértice, ela vai ser inclusa no circuito. Nenhum subcircuito próprio, isto é, um circuito que não possui todos os vértices de G, pode ser formado durante a construção do circuito Hamiltoniano. Mesmo que exista uma possibilidade de um subcircuito, por exemplo, um circuito de grau 3, por exemplo, ela não pode ser adicionada, não pode ser construída dentro do circuito. O circuito deve ser obedecido de que maneira? Que consiga percorrer todos os vértices. Então, mesmo que exista uma possibilidade de um subcircuito, ela não pode ser inclusa no circuito, no circuito Hamiltoniano. Porque isso vai dizer que, se eu conseguir fechar um ciclo, eu fecho aquele ciclo, óbvio, e aí os outros vértices deixam a D já, ou seja, eles não pertencem ao demais circuito, ao circuito geral. Uma vez que você inclui um vértice, todas as arestas aéreas adjacentes que não forem inseridas no circuito podem ser desconsideradas. Foi isso que aconteceu naquele gráfico. Por exemplo, aqui, eu tenho, olha só, essa aresta aqui, ela é adjacente a esse vértice, no caso, ele é um extremo. E aí, vamos supor, ele chegou a esse ponto, chegou aqui, e tem duas possibilidades, essa e essa. Então, ele optou por essa aqui, porque se ele chegar nessa outra, ele ia chegar nesse vértice. Então, essa aresta aqui é desconsiderada. Isso é possível também. Se a gente escolhe um dos vértices, aquelas arestas que são adjacentes, elas são inseridas e as outras são desconsideradas. Vamos fazer mais observações aqui nesse grafo. Então, eu tenho aqui um grafo com cerca de 10 vértices, e aí a gente vai tentar encontrar um caminho, um circuito Hamiltoniano, obtecendo aquelas regras. Por exemplo, eu estou aqui no vértice A, então eu vou pintar ele, e aí eu vou para, olha só, eu tenho duas possibilidades, eu tenho essa aresta, ou eu tenho essa aresta. Se eu optar por essa, como que o vértice A é o primeiro vértice, essa aresta não é desconsiderada, porque eu posso dizer que existe um circuito. Então, se eu considerar essa, essa aqui não pode ser totalmente descartada, a gente vai ver isso aí no final. Então, eu escolhi, optei por essa. Ok, o vértice B agora não é o vértice primeiro, que a gente começou. Então, eu tenho três possibilidades aqui. Eu tenho essa, essa, ou essa. Eu posso escolher essa aqui, essa G, e aí nesse caso, eu desconsidero já as outras. Então, isso aqui já é uma dica para a gente formar um circuito, né? Então, as outras a gente desconsidera. Eu vou colocar isso aqui, que não exige essa possibilidade, eu vou colocar isso aqui de vermelho, essa aqui também de vermelho. Não é um caminho que a gente vai considerar. Pronto. Aí, olha só, esse vértice aqui tem grau 2. Toda vez que existe um grau 2 no vértice, a outra areixa é adicionada. Então, teoricamente, só existe essa possibilidade. Então, a gente adiciona ela no trajeto. E esse H faz parte aqui do nosso vértice, do nosso circuito. Ok, esse vértice aqui, H tem três possibilidades, né? Tem mais três possibilidades. Aí, nesse caso, vai ser de acordo com o poder de escolha, certo? Então, eu tenho esses três aqui, então, eu tenho que verificar qual deles seria mais adequado para mim. Eu vou escolher o I, para depois a gente chegar nesse F de outra maneira. Então, se eu optei por essa, então, o que diz lá o teorema? Não o teorema, mas são regras, algumas observações gerais. Eu desconsidero os outros trajetos, nesse caso, as outras arestas. Essa possibilidade aqui, e essa outra também é descartada. depois, agora, só tem como é que esse vértice aqui tem grau 2, e a gente já percorreu por essa, essa aresta, né? Não tem como voltar para H, até porque H já foi visitado. Agora, vamos para o vértice D. Eita, nesse caso, é por esse trajeto, né? Por essa aresta, a gente consegue chegar no vértice D. Depois do vértice D, eu vou, como aqui também existem essas três possibilidades, aí, é assim, é onde está o problema de grafos, né? De forma genérica. Aqui, eu não posso desconstruir essa aresta, né? Porque, se ela for, obviamente, a possibilidade de voltar para D. Mas a gente sabe que, se a gente chegou em D, e D já faz parte do circuito, eu tenho essas três possibilidades. o A já foi visitado, e existem essas outras. Então, eu vou optar por ter um caminho do que ter um circuito. Porque se eu tiver aqui, aqui posso ter um subcircuito, né? Então, eu posso fechar, eu poderia ter fechado aqui, mas eu vou ter aqui a cadeia de um subcircuito. E não é interessante isso para essa resposta. Então, eu opto por ir para o F. Se eu opto por ir para o F, o que vai acontecer agora? Eu vou, não tenho a possibilidade agora de ter um circuito, eu tenho apenas um caminho. Um caminho que exista, né? Nesse caso, que eu consiga percorrer pelo menos todos os vértices, né? Todos os vértices, porém, não é um circuito, não é um circuito, é um caminho, né? Então, do F eu vou para o E, e do E eu vou para o G. Cruzei, desculpa. E aí, eu tenho esse trajeto aqui. E eu desconsiderei, justamente, todas as outras possibilidades, né? Não sei se esse aqui seria o menor caminho, não, não sei. Aqui, eu teria a possibilidade de voltar, né? Mas não é interessante porque não é um circuito. Quer dizer, não vai deixar, deixa até de ser um caminho, né? Então, seria justamente esse trajeto aqui, que é um caminho Hamiltoniano, porém, não é um circuito. Para que tipo de grafo podemos garantir a existência de um circuito Hamiltoniano? Onde é que a gente garante que realmente existe um circuito, ao invés de ter um caminho? Todos os grafos completos, que é um grafo simples, tal que existe uma areste entre cada par de vértices, um grafo completo com N vértices é denotado por Kn. Eles são classificados também como grafos que possuem também círculo Hamiltoniano. A partir do K3 que a gente consegue verificar que existe um circuito. O K2 não, porque não tem como sair do A para o B só porque só existe um segmento de aresta. Então, aí, nesse caso, o K2 já não é um exemplo, mas a partir do com N igual a 3, com N três versos, você consegue encontrar um circuito Hamiltoniano. Todos os grafos completos existem ciclo Hamiltoniano. Então, a gente vai fazer aqui um exemplo para o K igual a 4. Como obter um circuito Hamiltoniano em um grafo completo com Kn com N maior ou igual a 3? Então, a gente vai observar o número de vértices, você vai numerar os vértices do grafo de 1 até N e como existe um areste entre cada par de vértices, a sequência de 1 até N é um circuito Hamiltoniano. Quantos circuitos Hamiltonianos possuem um grafo completo? A gente pode verificar aí e existe uma fórmula que a gente encontra que é, às vezes, até mesmo um estudo mesmo para a medida da teoria. Isso é interessante porque, geralmente, todas as cidades hoje, elas estão conectadas ou elas têm características de, como posso dizer, de um grafo completo. Cidades modernas, algumas cidades que são impossíveis de fazer caminhos, trajetos que ligam cada ponto. Geralmente, a gente usa o conceito de isomorfismo, no caso, homeográficos. No caso, a gente condiciona um ponto intermediário entre dois vértices e a gente tem a possibilidade de subgrafos, que a gente consegue denotar. Porém, nos grafos completos, a gente consegue também, além dessa propriedade de todo o grafo completo, a parte de N maior ou igual a 3, podemos também ter a possibilidade de encontrar quantas possibilidades, quantos circuitos podemos ter em um grafo completo. E as regras são bem claras. Por exemplo, se o circuito A, B, C, D, A, e A, B, e A, D, C, B, A, por exemplo, são diferentes ou iguais, vai depender. Pode ser que esse grafo tenha um ponderamento nas arestas. Se não tiver ponderamento para a resposta ela não interfere. Porém, se tivermos um peso adicionado a essa aresta, vão ter respostas diferentes, ou seja, no final vai ter um custo diferente, certo? Como a gente não tem aqui apenas que demonstrar quais são as possibilidades de caminho que existe em um circuito Hamiltoniano e um grafo completo, então essas respostas elas estão corretas. E a gente vai ter a possibilidade de encontrar a partir do vértice 2 nós temos o N-2 arestas para escolher. Assim por diante até a escolha do último arestas, ou seja, vai ser um fatorial de N-1, N-1 fatorial. Se a gente considerar um circuito de com 1, 2, no caso, começando em 1 e terminando em 1 até esse N que temos que percorrer, ele é igual a um circuito que vai de 1, N, N-1 até chegar nele. Então, teremos que o número total de circuitos é dado por essa fórmula, no caso, N, menos 1 fatorial dividido por 2. Porque nesse caso, se a gente tem do A, B, C, D, A e A, D, C, B, A, vão ser considerados iguais e não diferentes. Então, teremos um total de circuitos que é dado por N-1 fatorial dividido por 2. A gente vai fazer a demonstração usando aquele grafo. Então, olha só, nós estamos fazendo o estudo no K4, ou seja, um grafo completo com 4 vértices. E aí, o que eu fiz? Eu peguei aqui o N-1 fatorial dividido por 2 para sabermos quantas possibilidades de trajetos que podemos ter aqui no circuito Hamiltoniano. Já sabemos que ele existe no circuito Hamiltoniano. Por exemplo, sai do C, vai para o A, do B para o D e volta para o C, por exemplo. Então, aqui seria uma possibilidade. Então, aqui teríamos quantas possibilidades nesse caso? Olha só, seria 4, 4 menos 1 vai dar 3 e fatorial de 3 seria o quê? 3 vezes 2 vezes 1. Aqui vai dar 6. Então, 6 dividido por 2, a resposta aqui vai ser 3. Ou seja, eu tenho 3 possibilidades. Então, eu tenho 3 possibilidades aqui. Quais seriam essas possibilidades? Eu posso iniciar aqui no vértice A, passar para o vértice B, depois ir para o D, e depois voltar para o C, no caso, indo por aqui e aí eu volto para o A. Então, essa aqui é uma possibilidade de um trajeto, de um circuito Hamiltoniano, ou seja, A, D, B e C. Não vale, por exemplo, se a gente começou aqui em A, não vale, por exemplo, eu coloquei A, D, B, C e depois A. Não vale, por exemplo, A, C, B, D, A, porque vai ser a mesma coisa, certo? A outra possibilidade é exatamente, se a gente começou com A, D, B e C, existe essa possibilidade de A, B, D e C. No caso, seria outra possibilidade, nesse caso. Seria A, B, D e C. O que não pode é o contrário, tipo A, C, D e B e voltar para o A, que vai ser a mesma coisa. E aí, a outra seria A, posso começar com C, posso ir para B e depois para D novamente e voltar para A. A, C, eu repito o ajustamento daquele processo, então, no caso, seria A, C, D e B. Pronto. Aí, aqui teria essa outra possibilidade. E aqui, obviamente, todo como são um circuito, eu tenho que voltar para A novamente. Então, A, D, B, C, A é diferente de A, B, D, C, A, assim como A, C, é diferente de A, C, B, D, A. No caso, A, C, D, B, A. Então, aqui temos três possibilidades aí de caminhos quando envolve o K4. E aí, o K5 seria justamente 5 menos 1 fatorial, que daria 4 fatorial, que seria 24, dividido por 2, vai dar 12 possibilidades aqui. E aqui, com K3, teria 3 menos 1, como ele é 2 fatorial, que daria 4, 4 dividido por 2 daria duas possibilidades aqui de caminho, tipo A, C, no caso, apenas 1, por exemplo. É, nesse caso, como é 3 menos 1, dá 2, 2 fatorial é 2, 2 dividido por 2 vai dar 1. Só existe uma possibilidade aqui quando existe um K3. E o K2 não existe um trajeto, um circuito Hamiltoniano. Apenas 1 caminho, nesse caso, eu consigo visitá-lo com 2 cidades, 2 tópicos, porque existe apenas um segmento de reta que liga esses dois. Bem, é isso. Então, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado por demais dessa aula. Até a próxima. tchau.